A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vai realizar hoje, dia 4 de novembro, o leilão do 5G, a nova geração de internet móvel. Esse é o primeiro passo para a implantação da tecnologia aqui no Brasil. Eu me chamo Islan Souza e no Tech News de hoje eu vou esclarecer como a tecnologia funciona, quando ela chega na sua cidade e se você vai precisar ou não trocar o celular para ter acesso à nova geração de internet. Já deixa o like e bora para a notícia. 5G é a tecnologia sem fio de quinta geração. Ele pode fornecer maior velocidade, menor latência e maior capacidade do que as redes 4G. É uma das tecnologias mais rápidas e robustas que o mundo já viu. Isso significa downloads mais rápidos, lag muito menor e um impacto significativo em como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Espera-se que os benefícios da conectividade do 5G tornem as empresas mais eficientes e forneçam aos consumidores acesso a mais informações com mais rapidez do que nunca. Carros conectados, estádios inteligentes e jogos avançados, todos contarão com rede 5G. O 5G não é só apenas mais uma invenção tecnológica, é a plataforma que torna possíveis outras inovações. Depois que essa tecnologia for implantada de fato, com certeza vai surgir outras coisas ainda mais incríveis no mundo tecnológico. Enquanto muitos esperam ansiosos pela nova geração de internet, outros têm medo devido às várias teorias que permeiam essa tecnologia. Eu estudo bastante sobre esses assuntos e eu gosto muito de teorias da conspiração. E algumas realmente fazem sentido. Uma que eu vi recentemente foi sobre o projeto Blue Bean, não sei se você já viu. É muito interessante. Inclusive eu posso trazer essas teorias aqui no canal se vocês quiserem. Vai ser muito legal e eu vou gostar muito de fazer. Então já comenta aí se você quer. Como funciona o 5G? As redes 5G funcionam por meio de ondas de rádio, assim como as redes móveis das gerações anteriores. A diferença é que, ao contrário das outras gerações, a frequência do 5G é mais alta, entre 3,5 GHz a 26 GHz. Embora a capacidade dessa rede seja maior, as ondas têm comprimentos menores, tornando seu alcance mais curto. A rede 5G é 100 vezes mais rápida que a 4G. Isso porque as ondas são bem mais curtas e rápidas. E assim são capazes de levar mais dados. Ainda não sabemos tudo o que o 5G pode nos proporcionar no futuro. Isso só o tempo dirá. Mas pense em drones sendo utilizados para entregas, carros autônomos, casas conectadas, ambulâncias em comunicação com o hospital e pets com coleiras conectadas. Isso são apenas algumas das coisas que já sabemos que o 5G pode fazer. O leilão do 5G que acontece hoje, dia 4 de novembro, é a porta de entrada para a implantação dessa tecnologia no Brasil. No evento, operadoras de todo o país poderão fazer lances para arrematar as faixas de frequências disponibilizadas para a tecnologia. Depois disso, elas já poderão iniciar o desenvolvimento do 5G aqui no país. Mas quando, de fato, a nova geração de internet vai chegar aí na sua cidade? Infelizmente, esse processo é um pouquinho demorado. Estima-se que até julho de 2029, todas as cidades com mais de 30 mil de população terão uma antena a cada 15 mil habitantes. Segundo a Anatel, está previsto que o 5G comece a funcionar nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal em julho de 2022. Infelizmente, os primeiros que vão ter acesso a essa tecnologia são as pessoas que moram em cidades grandes ou nas capitais. Quem mora no interior como eu, que não tem acesso nem ao 4G, ainda vai ter que esperar muito tempo. Outra dúvida de muitos é... Eu preciso trocar de celular para acessar o 5G? Obviamente, será preciso que você compre o celular compatível com a tecnologia. Atualmente, não é muito barato. Mas, com o tempo, a tendência é que esses aparelhos fiquem mais acessíveis. Bom, agora só nos resta aguardar para ver como essa nova tecnologia revolucionária vai se desenvolver aqui no nosso país. Se você quiser outros vídeos sobre o 5G e sobre teorias relacionadas a ele, comenta aí abaixo que eu vou fazer com muita alegria. Esse foi o Tech News de hoje. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo.